Música 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 Fala galera Beleza Vx3 vindos A mais um vídeo E bom pessoal Hoje estamos aqui novamente Uma série de Batalha de Lendários E bem galerinha No último episódio O nosso Kyogre ainda está ganhando Nossa mano Esse Kyogre Ninguém para ele Sério Ninguém segura o Kyogre Sério Ninguém segura o Kyogre E galerinha Se você gosta de Batalha de Lendários Por favor Apoie o vídeo aí Com o seu like Porque é muito importante Mesmo Beleza Que é muito importante Mesmo Ainda mais galerinha Que mano Daqui a alguns dias Eu vou viajar Tô tendo que adiantar Um milhão de vídeos E eu quero saber Vocês querem que eu grave Batalha de Lendários Para viajar Ou não Beleza Então eu preciso Realmente saber De vocês Bom Já tivemos dois vídeos No canal hoje Então confiram Que tão muito legal Os vídeos Beleza E vamos ter mais um As nove horas Eu acho Se eu não me engano Então confiram aí Também que é Nóis Beleza galerinha Então vamos lá Né Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bom Lembrando aqui embaixo Também tem meu Twitter Meu Instagram E meu Snapchat E desculpa por hoje Tá sem mapa Porque eu ia fazer Com a Luke Block Mas eu lembrei Que não dá Para fazer hoje Porque Eu quero Spawnar um Pokémon Que vocês estão Me pedindo muito Velho Poké spawn Deixa eu pegar Um Kyogre Aqui Sem né Deixa eu pegar Um Kyogre Zinho Shine né mano Shine Shine é a ostentação Shine é a ostentação Né galerinha Bom Já saiu um episódio De hoje De Dimensão X Galera Que eu perdi Um Suicune Velho Vai no canal Confir Eu vou deixar Na descrição Velho Que caraca Mano Eu fiquei muito Bolado Velho Beleza E bom Vocês me pediram Para eu batalhar Contra um Mewtwo Velho Eu Eu tenho quase certeza Que o Mewtwo Perde Mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá 100 contra 100 Vamos ver Que ataque ele tem Água tem Eu Hidropampo Vai Toma Nossa Mano Para mim O Kyogre É um dos lendários Mais fortes Que existe Sério Mesmo Ele é Muito Forte Isso que ele não Vem nem com Surf Se ele tivesse Vindo com Surf Esse Mewtwo Teria tomado Uma paulada Juro para vocês Ele teria tomado Uma paulada Ele é muito Forte O Kyogre Para mim Na minha opinião É o Pokémon Lendário Mais Forte Sério É o Pokémon Lendário Mais Forte Que existe Sério Mesmo Beleza Vamos Spawnar Novamente O Mewtwo Vamos lá Vai Beleza Vamos mandar Um Nossa Mandar Um Water Spawn Mano Muito Forte Não tem Como Não tem Como Vamos ver Se ele Ganha Tipo De Vários Mewtwo Sem realar Vai Aqui Ele Drop Pump Nossa Esse daqui Veio forte Ele é muito Forte Um ataque Dele Já arrebenta O Mewtwo Tá ligado Arrebentou Ele já Aguentou Dois Mewtwo Vamos ver se ele aguenta O terceiro Agora Vamos ver se ele aguenta O terceiro Beleza Ixi Drop Pump Acabou Aguantei Ele ia morrer Não tem falta Ele matar Ah Ele tem Recurto Dá um Calminho De aqui Beleza Agora Que você Vai Nossa Até Não tinha Que aumentar Os ataques Dele Ah Já era Olha lá Nossa Sai Que se Recover Pra lá Sai Que se Recover Pra lá Seu Filha Da Mãe Sai Que se Recover Pra lá Toma Se Tem Recover De novo Já era Já era Fiquei sem Ataques Por isso Que é Rui Ele fica Sem Ataques Senão Ele teria Aguentado Levar O terceiro Mewtwo Numa Boa Se o lugar Daquele Calm Mind Fosse Um Surf Ou Um Water Plus Ele teria Levado Numa Boa O terceiro Mewtwo Mas Caraca O Kyogre É Muito Forte Meu Pai Amado Mas Bom Galerinha Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Você já sabe Você Deixa o like Por aqui embaixo Que é muito importante Para o vídeo E para o canal Beleza Hoje já tivemos dois Vídeos no canal Então confiram aí Que tá muito legal os vídeos E vai ter mais um Às oito e meia Mais ou menos Então Vem aqui no canal Conferir E é nóis Galerinha Beleza Então eu conto com o like Por aqui embaixo Que é muito importante Para ajudar a educação do vídeo E do canal Aqui embaixo também tem O meu twitter O meu instagram E o meu snapchat Então me segue lá Que é muito importante Beleza E é nóis Beleza Então é isso aí Galerinha Um beijo para vocês Um abraço E fui Doei